É uma felicidade muito gratificante, sobretudo porque hoje é o aniversário da nossa cidade, está fazendo 105 anos e fizemos uma conversa com o governador, com a vice-governadora, para que a gente pudesse de uma certa forma presentear as mulheres com o que é de mais importante, que é a saúde delas. E o projeto Mulher Cidadã tem esse objetivo. Foi implantado já em uma outra filosofia, uma outra ideologia, hoje tem uma nova dinâmica, um novo conceito, já foi executado, realizado em Cruzeiro do Sul e a gente pediu, reivindicou para que fosse aqui atendida a região do Alto Acre. A região do Alto Acre hoje está acontecendo, são mais de 300 mulheres sendo atendidas com diversos serviços especializados, vários profissionais estão aqui nesse local e a gente quer aqui reconhecer e agradecer ao governador Tião Viana, a nossa vice-governadora Nazaré e a toda a equipe do Saúde Itinerante, dos profissionais, dos parceiros, da Secretaria de Mulheres, do Tribunal de Justiça, da Promotoria, do Ministério Público, que também se faz presente, para poder oferecer os serviços não só na área de saúde, mas também outros serviços que elas precisam. Bom dia, as especialidades médicas são ginecologista, vem um pediatra e vem clínico, porque esse atendimento é voltado à saúde da mulher e ela pode trazer seu filho e será atendido. Então é um projeto denominado Mulher Cidadã, um projeto do governo do estado, encabeçado pelo gabinete da vice-governadora, a Nazaré, doutora da Nazaré. É um projeto de grande relevância, aqui o nosso município nunca teve um atendimento desse, é específico para as mulheres, nós temos aqui um número de mulheres bem significativo, da zona urbana, da zona rural, com vários atendimentos, várias especialidades. Então a procura é muito grande, porque o nosso município nunca teve um atendimento específico para as mulheres. Então, para a especialidade de ginecologista, o número, a procura é bem grande, nós estamos aqui como voluntária, ajudando na execução desse projeto, contribuindo. Esperamos que as mulheres saiam daqui contente, com atendimento, tem vários exames, tem farmácia. Então a gente agradece, eu enquanto vereadora, enquanto cidadã de Brasileira, agradeço ao governo do estado por trazer esse projeto aqui para a nossa cidade, agradecer a vice-governadora, a doutora Nazaré, e dizer que eu acredito que esse projeto tem que voltar a acontecer outras vezes, porque tem muita procura, como eu falei, nunca aconteceu, e é importante que aconteça, tanto na zona urbana, como em comunidades da zona rural. Eu quero fazer também aqui o agradecimento à deputada Leila Galvão, que fez toda a articulação com a equipe da Secretaria de Saúde, o gabinete da vice-governadora, agradecer todos os parceiros, as pessoas que estão contribuindo, que estão participando como voluntário na realização desse projeto.